Meu nome é Raimundo Aristide Medeiros de Sousa, sou morador aqui da margem do rio Marimari, há 55 anos, pescador, e quero fazer um apelo ao senhor ministro de Minas e Energia. Nós continuamos aqui na escuridão, sofrendo ataque de morcego por essa escuridão, olha a minha situação aqui, estou impossibilitado de trabalhar porque sou pescador, meus matapitos estão todos aqui, não tenho como trabalhar para dar sustento para a minha família, estou impossibilitado, estou sofrendo dormência no corpo, dificuldade de me locomover. O ministro de Minas e Energia, depois da denúncia, que a reportagem foi para o ar do Domingo Espetacular, a concessionária Rede Celpa resolveu vir ao nosso lugar e ainda arrancar o esporte que já estava plantado para nós recebermos a nossa energia elétrica. Com um ato de crueldade eles vieram como resposta que eles tinham para dar para nós, eles vieram e arrancaram e levaram. Agora nós temos 100 condições de puxar energia, tudo no escuro, porque eles levaram todo o nosso material e não deram uma satisfação para nós. E é assim que está a nossa situação aqui agora, estou doente, com o corpo febril, sem condições de trabalhar e continuando a sofrer. Olha aí como é que está a mordida de morcego, tudo é ataque de morcego. Por favor, nos ajude. Eu vivo com medo, não só eu, que é uma população daqui, entendeu? A gente vive assustado. Quando eles não acham os bichos para morder, eles atacam a gente aqui. Os morcegos transformaram as noites dessas famílias em pesadelo. Você já foi atacado por morcego? Já, senhora, mais de 20 vezes. Os pescadores usam as redes para se defender. Isso aqui é o morcego que eu consegui pegar na janela do meu quarto, é esse que suga nosso sangue. Mas que morcego é esse que ataca seres humanos na floresta amazônica? O domingo espetacular foi conhecer de perto o drama dos moradores do distrito de Mosqueiro, uma ilha de água doce a 60 quilômetros de Belém. Primeiro a estrada de terra no meio da floresta. Depois o barco, sobre as águas do rio Marimari. Em duas horas, a colônia de pescadores surge na margem do rio. Com a luz do dia, a ilha dos morcegos não oferece perigo. Chegamos mais cedo para esperar o anoitecer. A partir das 18 horas, quando começa a escurecer, eles começam a circular. A maioria dos moradores já foi atacada. Mais de 20 vezes já. Quando acorda, dá só o sangue já. Luzinaldo é filho de Lucival. O pai e a família inteira foram vítimas dos morcegos. Olha aqui a quantidade de sangue. Isso é marca aí de sangue? Isso é marca de sangue. Isso aqui é do meu filho. A mulher lavou, mas não sai assim. Fica seco, olha que eu vou botar para cá. Tudo isso aqui é marca de sangue. E ele ataca geralmente onde, o senhor? Ataca geralmente no pé. Isso tudo é marca? Tudo é marca aqui. Eu tenho mais de 20 ferradas já. Se você acorda de madrugada e vê se o dedo está liguento, né? A gente vai ver se só está sangue já. Antes de escurecer, seu Lucival e todos os pescadores da vila correm para proteger as casas. A rede, que de dia serve para pescar, de noite vira armadilha para capturar os morcegos. Toda noite esse percurso que nós fazemos. Tem esse trabalho de tirar do rio e levar lá para casa, onde a gente podia deixar no posto, né? Vou andar aí na canoa mesmo. Mas a gente tem que dar ela para a terra, para pegar o aborcego. As redes são esticadas em volta das casas. Ela faz o contorno aqui do barracão. A gente já deixa ela mais protegida aqui mesmo fora. Até porque a gente tem uns cachorros que dormem aqui, né? A gente tem que deixar ela toda fechada. Dezenas de morcegos já foram capturados nas redes dos pescadores. Olha aqui num dos quartos da casa da dona Fátima. Rede aqui, não pode faltar um mosquiteiro. Bem aqui, uma outra rede também para proteger. Aqui num dos banheiros, a rede. E ainda tem um morcego preso. Na floresta amazônica, existem 77 espécies de morcegos. Mas segundo este veterinário, o que ataca os pescadores é da espécie Desmodos Rotundos, popularmente chamada de morcego vampiro. Nessas imagens gravadas com câmeras especiais durante a noite, é possível ver como o bicho ataca. Porcos. Jumentos. Os animais de estimação também estão na mira dos morcegos, como os cães do seu José. Todas são mordidas deles. Aqui, ó. Ele morde com os incisivos. Na saliva dele tem uma enzima anticoagulante. Quando ele morde, ele joga para dentro da circulação essa enzima e o sangue flui. Então ele não chupa, ele lambe. Até contrariando aquela questão do filme Drácula, que chupa, não é lambe. Agora já escureceu na Vila dos Pescadores. São quase sete horas da noite e começa a aumentar a preocupação desses moradores. As redes de pesca já estão por toda a casa e já foram todas reforçadas. O problema aqui é a falta de energia elétrica. Nós estamos com a luz da câmera ligada, mas a realidade aqui é bem diferente. Vou pedir para desligar e a gente vai ver como eles vivem aqui. É difícil até para caminhar. Algumas lamparinas já foram acesas. Vou sentar aqui. Deixa eu conversar aqui com a dona Fátima. Como é que vocês começam a perceber que eles estão se aproximando já quando é noite? Eles têm um gesto que eles fazem, sabe? Assim, quando está no silêncio, aí começa que você pode iluminar, pegar a lanterna e focar. Já tem cachorro, já está sangrando. Aquilo é incrível. É uma coisa assim que parece que não é desse mundo, né? E eles se aproveitam dessa situação, da escuridão. E a lamparina é o fogo muito baixo, né? É um fogo turvo. As refeições são praticamente no escuro, do mesmo jeito que a lição da escola. Apesar de grande parte da colônia já ter sido vacinada, existe a preocupação com o vírus da raiva, doença que pode ser transmitida pelos morcegos aos animais e seres humanos. Belém não resiste a casos de raiva a mais de 30 anos, né? Mas, independente disso, a gente sabe que tem casos de circulação de vírus transmitido por morcego dentro de Belém. Nós não temos, entenda bem, nós não temos o caso humano. Mas sabemos de espécies que foram confirmadas, infectadas pelo vírus da raiva, por essas espécies de morcego. Apesar do perigo, matar morcego no Brasil é crime. Os morcegos não são bandidos, são parceiros, são amigos. Para você ter uma ideia, grande parte das áreas degradadas, das áreas desmatadas, são todas replantadas por morcego. Sobretudo os frugívoros, os nectarívoros. Então, eles fazem parte dessa cadeia ambiental de equilibrar essa natureza. E nós, por sua vez, podemos estar intervindo no sentido de controlar essa população e acompanhando para saber se eles estão ou não estão infectados com os vírus e com patógenos que podem ser transmissor de doença. Mesmo assim, os moradores de Marimarie querem ver os morcegos bem longe daqui. E para isso, esperam a chegada da luz elétrica. É, em pleno século XXI, a energia ainda é um sonho para essas famílias. Não sei, guarde escuro, né? A gente está precisando mesmo de uma energia aqui para eles irem embora daqui.